Olá, meu povo, tudo bem? Eu sou Nene Ville, líder de negócios de Natura e Avon, e hoje nós vamos conhecer mais um presente do Dia dos Pais do Ciclo 11. Lembrando que aqui na minha região o Ciclo 10 esgota hoje, acaba hoje, encerra hoje, e amanhã começa Ciclo 11 e nós vamos fazer o nosso negócio acontecer. Hoje eu vou mostrar presente com DEL corporal, ou melhor, 3 DEL de muito sucesso. Vamos conhecer quais, né, preços, o que eu acho do presente, economia e o que eu acho do estoque também, tá? Se você está curtindo esse canal, se inscreva, deixa like, se tiver dúvida, bora lá fazer o nosso negócio acontecer, porque a gente está aqui para isso, né, gente? Então, ó, hoje, né, vou falar de Ciclo 10 e deste presente aqui, ó, né, esse aqui de cima. Lembrando que mostramos muitos presentes aqui esse ano, e logo, logo começa a leva de Natal, gente, vem muita coisa pela frente, né? Foram dois ciclos de mães, dois de namorados, dois de pais, né, ou melhor, um de pai, e agora vai entrar mais outro. E tudo que eu pude fazer para trazer aqui, eu fiz. Bora lá, gente. Então, hoje, nós vamos falar presente Natura Trio de Desodorantes. Eles estão aqui, vou até conferir, ó, um está aqui, o outro está aqui, e o outro está aqui. Olha só. O fresco e a potência das águas no trio de fragrâncias de caiaque. Delícia, gente, é um presente perfeito para você fazer estoque e vender tudo separado. Olha só. Vem um desodorante corporal caiaque masculino, que é o tradicional, né? A gente já sabe que vende muito bem. Um é este, certo? O outro é de caiaque pulso, que também vende muito bem e é exclusivo, gente. Não tem a venda, foi feito para este presente. E o outro é um desodorante de caiaque O2 também, né? Del corporal, que também é exclusivo e foi feito para este presente, ó. Então, ó. Caiaque O2 pulso e tradicional. Presente são esses três del aqui, tá? Três fragrâncias aí de muito sucesso de caiaque. E agora a gente vai ficar de olho no preço. De R$143,70 por R$89,90, economize R$53,80. Vamos chutar que seja R$90,00, cada um está saindo a R$30,00, né? E se você é consultor de beleza, Natura e Avon, aí entra teu lucro de 20%, de R$30,00, de R$32,00 ou de R$35,00, né? Dependendo do seu nível. O fresco e a potência das águas no trio de fragrâncias de caiaque. Lembrando que são fragrâncias de muito sucesso. Caiaque O2, último lançamento da Natura. Caiaque pulso e caiaque tradicional. Os três por R$89,90, um presentão. Quem ganhar vai experimentar três fragrâncias de muito sucesso em um único presente, gente. Olha aqui tudo. E aí, eu quero aproveitar, junto também vem a sacola de presente de tamanho PP, né? Eu quero aproveitar para ir na página de Del Corporal para a gente comparar aí preços. Preços, meu povo. Isso é muito importante, olha, preços de cada Del Corporal. Para a gente entender melhor e ver que o presente está muito bom e que vale muito a pena investir, né? Para fazer estoque, para você vender depois, para você ganhar mais dinheiro. Cheguei aqui na página. Aqui, ó. Vamos lá. Del Corporal de caiaque tradicional está R$47,90. Olha isso, gente. Quase R$48,00. São três. Três. Cada um fora de promoção por R$48,90. Lembrando que dois são exclusivos, né? Caiaque é dois e caiaque pulso. Então, R$47,90. Em dois, mais ou menos, você já está pagando o presente. Ou seja, é como se um fosse brinde, né? Desodorante de Natura Del Corporal. Perfumação para o corpo todo. E 24 horas de proteção contra os odores da transpiração. Lembrando que é presente para fazer estoque, vender tudo separado e ganhar mais dinheiro, tá certo? Um beijão, gente. Porque hoje foi dia de te mostrar, ó, esse presente aqui que está maravilhoso. E que esgota, tá? É sucesso de venda. Beijo!